JURARAM QUE ELES SERIAM ODIADOS SEUS CORPOS DEIXADOS PARA APODRECER SUAS ALMAS MANCHADAS COM SANGUE UNIÕES FORAM DESFEITAS PELA FORÇA DA ESPADA PERDIDAS NA ESCURIDÃO, SUAS ALMAS CHORAM AQUELES QUE AMAM VÃO MORRER BASILISC, O PEGAMINHO SECRETO DOS COUGAS VERSÃO BRASILEIRA ÁLANDO I THINK SIDES Spl厲害 REMEMBER 水のように優しく 花のように激しく 震える刃で貫いて 定められた涙を 瞳が遠く閉じても Poças de sangue Poças de sangue Poças de sangue Poças de sangue A mesma chuva molha os colgas e os igas Uma hora ela vai parar Como sempre Tenzen, por que mandou-me chamar? Tenzen Mandei chamar porque andei pensando muito a esse respeito Mas eu vou ser muito franco Senhor Itoboro, ouça com atenção O pacto de não hostilidade Firmado por Hattori Entre os colgas e os igas Foi revisto em sumpo E o Shogun do clã Leiasu Resolveu anulá-lo Tenzen, o que você disse? O pacto que durante 400 anos impediu o ódio entre os colgas e os igas foi rompido O Shogun quer que ambos os clãs juntem suas forças E que se destruam O que? Se não acredita Leia o registro da batalha ninja O registro da batalha? Senhor Itoboro Peço que endureça o seu coração Não pode ser Guerra entre os colgas e os igas Mesmo que tenham rompido o pacto Os igas não podem lutar contra os colgas E tenho certeza que o senhor Genosuke pensa da mesma forma Só um momento Não é preciso confirmar isso com os colgas, senhor Itoboro A guerra já começou Exatamente E seu sangue é bem mais quente do que o do velhote Eu vou sugar até a sua última conta E tem a sua natureza Tchau, tchau. Osai, você está aí É que o Tenzen pediu o registro e... O quê? Então a mulher Kogu está presa aqui? Isso, uma jovem chamada Okoi O nome dela consta no registro da Batalha Ninja Consta no registro? Iashamaru, não está sabendo do registro da batalha? Claro que estou, eu conheço muito bem o registro Ei, Iashamaru Vamos procurar essa mulher Você tem habilidades, mulher de Kogu Mas agora tudo vai acabar pra você Mas o que é isso? Tem que encostar em mim Chega de seus truques sujos Não me subestime Jovem meretriz Me disseram pra não te matar Mas eu não tive escolha O seu nome consta no registro de Batalha Ninja Esse seu corpo não serve pra mais nada mesmo Olha, agora que o pacto foi desfeito Vir aqui significa morte certa Entraram as escondidas e sozinha em Tsubagakuri Ai, essa moça é mesmo uma idiota Você não concorda comigo? Okoi Okoi Meu irmão Irmão O coiro Basilisk O pergaminho secreto dos Kogas Como vai, Iashamaru? Quando você voltou? Senhor, Iashamaru Não contem pra ninguém Ei, Iashamaru Bom Eu acabo de voltar Não faz muito tempo Algum problema, Iashamaru? Eu acho que ainda estou com um pouco de veneno da serpente da Rotarub Você andou com outra mulher Ei, eu estou entendendo Eu estava brincando Não, não, não me olhe assim Eu disse que estava brincando Okoi 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 Meu irmão Me perdoe, Okoi Eu cheguei tarde demais Irmão Eu matei Eu matei Eu matei o velho É mesmo? Que bom Eu me orgulho Eu me orgulho de você, Okoi Entre os fatos Achei um Pergaminho suspeito Você fez um bom trabalho Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. É mesmo, é verdade. Iashamaru, o que aconteceu em Sumpo? Olha, não posso dizer nada antes de ver a senhorita Oboro. Mas como, Iashamaru? Vai me dizer que você ainda não a viu? Nesse momento, a senhorita Oboro está numa reunião particular com o senhor Tenzen. A única intenção do Tenzen é flertar com ela. A batalha entre os congas e os igas já começou, e mesmo assim... A senhorita Oboro está apaixonada pelo Genosuke. Eu entendo que vocês mantiveram o Genosuke vivo. Exato. O Tenzen tem muito medo do Genosuke. Não sabemos que troque ele leva na manga, porque aparentemente ele não tem nada contra os igas. Eu vou buscar um antídoto para o veneno. Escute uma coisa. A prova da nossa supremacia consta naquele registro de batalha ninja. Já matamos o Kazamati, o Dimushi e o Dono. E acabo de me livrar da Okoi. Eu só não sei por que o Tenzen é tão mole assim. Bom, eu preciso localizar o registro. Eu vou ver se acho o Hosai. O que está fazendo, Jinkoro? Água. Me dá água, água. Pronto. Beba à vontade. Você não tem jeito. Senhor Hosai! O que foi, O Tarobe? Hosai? Só um minuto, senhor Itaboro. Não, eu não vou permitir. Manter uma mulher de mandidane presa, eu não vou permitir. O que? Você tem que me ouvir. Agora não tem mais volta, senhor Itaboro. Me chamaram. O que foi? Algum problema? Me chamaram. Droga, você é o Koga! Princesa! Já chega! O registro! Jinguro! O pergaminho! O quê? Ah, pode deixar que eu pego! O quê? Mas o que foi isso? Quem é ele? Ele é o... Kasumi! Diogo! Cadê o ninja Koga que se disfarçou de Ashamaru? Depressa! Atrás dele! O que é ele? E aí? Valeu! . . . . . . . . Parado aí! Oh, Shiro. Junte todo mundo. 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 Junte todo mundo.